Fala galerinha, aquele abraço, aqui é o Cubano, é o que eu ganhei, peguei lá com a bandeirinha, tá entendendo, esse ticket da arma aqui, vou tentar fazer o bug aqui, pra ver se eu pego alguma dessas duas granadas, dessas quatro granadas, tá bom? Vamos ver, vamos ver. Ah, velho, sacanagem, eu já tenho essa aqui, já, mano, vocês viram aí que o bug é certeiro? Eu já tenho essa, aí ó, ok. Oxe, ó, vou tentar de novo, ainda tem mais um, ainda tem mais um. Ó, tá bugado essa porra desse bifal, hein? Ah, velho, tiração, velho.